De volta aqui com o Jornal Gente, às 8 horas e 45 minutos, a jornalista Joana Treptel, enviada do Grupo Bandeirantes a Porto Alegre, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. A Joana, que olha nos últimos dias, tem relatado ao vivo em todas as emissoras do Grupo Bandeirantes a situação quase que inacreditável com a qual ela se depara em vários pontos da capital gaúcha. Você fala de onde agora, Joana? Bom dia pra você. Oi Thaís, bom dia pra você, bom dia pra todos os ouvintes. A nossa equipe de reportagem está na estrada voltando. A nossa cobertura está terminando em loco, a gente vai continuar acompanhando bem de perto, mas nós estamos na estrada agora voltando a caminho de Florianópolis pra pegar um voo para São Paulo, já que é a única forma, né, ou uma das únicas agora pra gente conseguir sair de Porto Alegre, cidade que continua ilhada. Mas uma boa notícia, Thaís, que eu vi agora há pouco, que a prefeitura divulgou, o nível do Guaíba já começou a baixar significativamente, 5 metros e 12 centímetros na última medição. Então, hoje é esperada uma virada no tempo, Thaís, que é significativa, uma virada importante, temporal, vindo, alguns sistemas meteorológicos apontam pra mais chuva, mais quantidade de água, outros apontam pra chuva mais forte, ou seja, mais temporais. Mas eu acho que nesse momento é importante que todas as autoridades tentem se preparar pro pior, né, então imaginar que está vindo muita água, só que com esse cenário de nível baixando, o nível do Guaíba baixando, dessa forma já temos uma notícia mais positiva pra começar o dia, Thaís. Joana, no seu caminho rumo à Santa Catarina, ontem nós mostramos cenas aqui de um congestionamento muito grande na saída de Porto Alegre de pessoas que estão tentando achar lugares mais seguros, que tenham água, que tenham energia. Essa situação se repete hoje, Joana? Thaís, a gente encontrou alguns pontos de transo, a gente se preparou pra sair com muita antecedência bem cedo, porque ontem todo mundo que conversava com a gente falava disso, e nós vimos exatamente essa situação em vários vídeos, vários relatos, mas o transo que a gente viu hoje não se compara àquele congestionamento pesado, carro parado. Por enquanto, o transo está fluindo dentro do possível, claro, com uma boa perspectiva por aqui. Joana, Sônia aqui, parabéns pelo seu trabalho, estou acompanhando aqui de Paris, cada frame que você manda pro Jornal da Band, cada áudio pras rádios, pra nossa Rádio Bandeirantes, e você aqui hoje conosco no Jornal Gente. E as histórias emocionantes que você está contando. Essa não é a primeira vez que você conta histórias emocionantes, mas como repórter muito boa que você é, essa pergunta eu também fiz pra uma outra colega ontem, pra Paula, e o que mais te chama, quer dizer, é um cenário que a gente não tem o que mais te chamou atenção, mas o que mais te comoveu em termos de solidariedade? É muito importante você passar essa mensagem, porque hoje eu acredito que o Brasil inteiro todo, independentemente do local que tenha nascido, o Brasil é gaúcho. Então eu queria que você falasse sobre isso com a gente. Soninha, querida, agora a gente fala, eu na condição de repórter e você de apresentadora, mas você é uma amiga muito querida, que me conforta muito ouvir tua voz, porque foram dias aqui intensos e difíceis. A solidariedade, ela tomou umas proporções aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que eu não sei se eu acreditava que pudesse ser assim, mas é bom a gente ver como o ser humano é bondoso, generoso, porque a quantidade de gente na rua, a quantidade de gente ajudando, a quantidade de gente se esforçando, indo além do limite do esforço físico, do psicológico, realmente é uma coisa que comove muito. O que eu vi de mais significativo, eu não sei se eu consigo escolher uma única situação, mas ontem os voluntários tendo que convencer as pessoas de idade a sair de casa, pessoas que não queriam sair de casa, então os voluntários que já estavam o dia inteiro na água, numa água fria, numa água suja, que já estavam cansados, com fome, exaustos, ainda tendo que arrombar portões, ainda tendo que transportar sacolas pesadas, animais, gatos, cachorros, alguns cachorros assustados, e os voluntários tendo que enfrentar essa situação, e ainda assim, precisando entrar nas casas e conversar, principalmente com as pessoas de idade, pedir por favor para elas saírem, entendendo cada situação, como uma situação específica, pessoas com dificuldades de se locomover, pessoas com algum problema de saúde, alguma questão de saúde, então voluntários que não, eu acho que não tem um limite ali, as pessoas com quem eu conversei, estavam quase que num modo automático, de ajuda pela sobrevivência, e isso é muito, muito bonito de se ver, porque foi o que eu falei nos últimos dias, principalmente no Jornal da Band, a gente vê o povo ajudando o povo, isso não significa que as autoridades não estejam lá, ajudando e trabalhando muito, estão, mas inclusive eles estão além da farda, eles estão fazendo muito além do que é o obrigatório, todo mundo está fazendo muito além do que é, inclusive o esperado, eu acho que a gente vê uma ajuda e uma doação pessoal, sem limites, aqui no Rio Grande do Sul, Soninha. Joana, eu acho que muita gente que acompanha de longe essa tragédia, fica se perguntando, por que tanta gente ainda é reticente em deixar a sua casa, estando numa rua inundada, enfim, sem luz, sem energia, numa condição dramática, dos depoimentos das pessoas que você viu, dos familiares, por quem, Joana? Taís, eu estou com um pouquinho de dificuldade de te escutar, mas eu sei que a sua pergunta foi no sentido de falar sobre as pessoas que estão se recusando a sair de casa. Exato, isso, exatamente, até para a gente entender melhor, por que ainda tem tanta gente resistindo a essa ação, por exemplo, dos voluntários que você descreveu, que às vezes tem que arrombar portas, retirar pessoas à força dentro das suas casas. Quais são os relatos que você ouviu em relação a isso, hein, Joana? Taís, tem várias situações, então a gente tem vários tipos de resgates. A gente ainda tem muitos resgates dramáticos, daqueles em que as pessoas estão no telhado, em cima do telhado das casas, esperando a cada segundo os bombeiros chegarem, seja de barco, seja de helicóptero, pessoas que precisam sobreviver realmente. E a gente tem resgates dentro da cidade, de pessoas que estão ilhadas, pessoas que não acreditam que a água vai subir mais, que acham que já já a água vai começar a baixar, que ainda tem água em casa, que ainda tem comida em casa, e que não querem deixar as suas casas, principalmente porque deixar as suas casas, significa, na maioria das vezes, ir para um abrigo. Muita gente não tem familiar perto. O bairro que está mais crítico agora em Porto Alegre, que é o bairro Menino Deus, que é do lado da cidade de Baixo, é um bairro onde moram muitos idosos, e eu vi muitas histórias de idosos sozinhos, que não tem em ninguém. Eu vi um senhor sendo resgatado, ele não queria sair de casa, e o voluntário conseguiu convencê-lo a sair de casa, e o senhor saiu com o RG na mão. Essa imagem é muito significativa, porque é só aquele pedaço de papel que pode identificar-lo. Ele falou que ele não tinha mais família, ele não tinha ninguém, ele não tinha lugar para ir. Ele saiu de casa para ele ir para um abrigo, mas ele não queria ir para um abrigo, porque não é um lugar confortável para um senhor de idade sozinho. Então, essa é uma dificuldade muito grande dos voluntários, da Defesa Civil, da Prefeitura, dos bombeiros, da Polícia, de todo mundo que está ali fazendo esse resgate, porque são situações muito peculiares. Tem gente que não acredita na gravidade da situação, e ontem eu conversei com uma menina que ela mora em Eldorado, que hoje em dia é onde tem a situação mais crítica ali na região metropolitana de Porto Alegre. Ela saiu, ela aceitou ser resgatada no sábado, e os familiares dela não quiseram sair. Eles já estavam no segundo andar da casa, eles não quiseram sair, porque eles achavam que o pior já tinha acontecido, que não poderia acontecer nada pior do que isso, e eles queriam ficar ali para guardar a casa, com medo de estar aqui e tudo mais. Essa menina, a Natália, disse que quando ela chegou em Porto Alegre, aí sim ela teve dimensão do que ela estava, do que estava vivendo, do que estava acontecendo. Até então, ela não fazia a melhor ideia. Ela sabia que era algo muito dramático, algo trágico, mas ela não tinha dimensão realmente do que estava acontecendo. E ela estava lá, em um dos pontos de resgate, aguardando ansiosamente para a chegada dos familiares. O que me deixou muito angustiada, porque ela não fala com os familiares desde sábado. Eles estavam no segundo piso da casa, ela não consegue falar com eles, e ela está lá, hora e hora, esperando eles chegarem, sem saber se de fato, eles aceitaram ser resgatados, ou pior, se eles estão bem, porque ela não tem nenhuma notícia deles. Olha, essa é a jornalista Joana Treptel, dividindo com a gente aqui, relatos que ela ouviu nesses dias na cobertura, em Porto Alegre. E acho que eu fiquei até muito emocionada, sabe, Joana, acompanhando as suas palavras, porque a gente se coloca na condição dessas pessoas. É um mundo, como a gente conhece, que de uma hora para outra, deixa de existir. Então, de fato, essa perplexidade deve ser algo ali muito, muito forte. Joana, obrigada, hein? Até a próxima aqui no Jornal Gente. Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês. Obrigada.